Ah, é? Em Minas já está encontrando, né? A PM de São Paulo já está obrigado a andar com câmera, inclusive está alvo de discussão isso. A PM de Minas também parece que já está... Mas por que? Tem discussão? Não pode? Muitos policiais não queriam. A polícia, alguns não querem, outros querem, invasão de privacidade não é, vai atrapalhar não vai. Está a discussão. Está a discussão disso. Porque uma coisa é eu ter uma câmera minha, botar no peito e usar quando eu quero. Uma coisa é a câmera ficar ligada 24 horas no meu túnel de serviço. Entendeu? Ah, entendi a situação. Então, assim, não sei eu não sei o que pé que está eu sei que há discussões, entendeu? Nem tenho posicionamento sobre o tema, porque, assim... É muito novo também, né? É um negócio, assim... Tem prós e contras. É complicado. Eu consigo te trazer três prós e três contras aqui. Entendi. É complicado, difícil falar, entendeu? Eu vi que assim, por exemplo, é bom para o policial, no sentido dele poder se resguardar de situações que possam ele sofrer de acusação, né? Mas é aquele negócio que você falou, se tem alguém monitorando também, isso daí é complicado, né? Você não sabe qual que é o objetivo daquilo, entendeu? Entendi. Porque querendo ou não, alguém gravou você falando 12 horas. Pô, às vezes você conta um problema particular para um parceiro, fala alguma coisa, pô, o negócio fica gravado ali. Exatamente. Vai ficar num banco de dados? Complicado isso daí, né? Entendi. Uma coisa meio complexa, né? Isso é complexo. É, então... Deveria ter um... Eu não sei como é que está sendo tratado isso daí. Parece que aqui em Minas a pessoa vai poder desligar, não sei, tá? Isso é especulação minha. Mas assim, eu sei que estão discutindo. Liga quando for fazer alguma atuação, depois desliga, né? Eu acho legal. Mesmo que o policial hoje, mas qualquer um pode, se eu quiser comprar uma câmera de corpo, colocar aqui numa operação, eu posso. É meu, é meu. É para o meu resguardo. Eu guardo e morro o assunto. Agora, uma outra coisa que a gente está vendo, por exemplo, hoje eu estava lá dando aula, eu levantei, estava falando de produção industrial, aí eu...